Atualizou aqui. S23 Ultra em rota de entrega. E agora? Ainda vou ter que trabalhar. Será que esse motoboy vai chegar e vai voltar com esse S23 Ultra? O que é que eu faço? Vou ficar aqui na varanda. Eu vou olhar tudo que passar. Carro, moto. Não vou perder nada de vista. Não vai ter pretexto de dizer que eu não tô em casa. Opa! É pessoal, chegou. E aqui se inicia a felicidade de ter um S23 Ultra. E aqui estou eu com o Galaxy S23 Ultra de 512 que eu peguei no Samsung VIP que já tem vídeo aqui no canal. Então vamos abrir ele e ver o que é que vem dentro e passar as funções desse aparelho tudinho nesse vídeo de hoje. Então vamos lá. Vamos abrir aqui a caixinha. E tá aqui o monstrão. Olha aqui pessoal. Pessoal, esse aqui é um cupomzinho que você tem que se cadastrar, responder as perguntas. Você ganha um cupomzinho da Samsung. Então ele vem nesse papel aqui, deixa eu só tirar aqui essa caixa. Papelzinho tipo quadriculado, um efeitozinho de corte. Muito legal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu desembalar aqui com cuidado. Eita pessoal. Olha isso. Nossa, 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 caixa top. E aqui já dá para observar a diferença da caixa do S23 Ultra para a caixa do S22 Ultra. Ó, S23 Ultra de 512 gigas. Queria ter pegado de 1 tera. E aqui pessoal, olha aqui ó. A caixa é mais gordinha. Então isso significa que vai vir com um carregador aqui completo. Não vai precisar você resgatar que nem o do S22 Ultra. Então vamos aqui preparar a respiração. E vamos tirar o lacre da maldade. Venha cá, seu safado. Eita, mais um, mais um. Mais um. Venha cá, seu safadinho. Que pena fazer isso. Então vamos lá. Reparem o coração aí. Porque esse é o S23 Ultra. Que coisa top. Vou pegar aqui essa parte aqui primeiro. Olha que... Eu estou apaixonado por esse celular. Estou apaixonado. Vamos lá. Aqui. Já vi ali que vem a chavezinha, né? Vamos ver aqui. Deixa eu tirar. Ó. Já vem aqui a chavezinha para colocar o chip. E vem esse manualzinho e o cabo. Cabo de dados. Deixa eu tirar ele aqui. Cabo de dados. Tipo C. Tipo C. Que é o padrão Samsung aí. Padrão dos celulares da Samsung. E aqui a chavezinha para retirar ou colocar o chip, na verdade. Vamos lá. Aqui. Vem um papelzinho aqui para você puxar. Eita. Eu vou tirar devagarzinho aqui para sentir a emoção. E olha isso aqui, pessoal. Que aparelho lindo. Vamos lá. Tem que ter cuidado nessa hora. Olha isso aqui. Mais uma diferença também, pessoal. Que ele vem com esse papelzinho preto. Esse adesivo preto aí. Certo? Aqui, ó. Olha aqui. Na parte de alumínio. Um alumínio escovado aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro antes de abrir o celular. Tirar a parte do celular. Então, vamos lá. Aqui, com certeza, é o carregador de parede. Que o S22 Ultra não vem. Mas, se você assistir o vídeo aqui do canal do S22 Ultra. Vai ter como você consegue resgatar. Se você comprou o S22 Ultra. Está aqui o carregador de parede. Carregamento rápido. Originalzinho Samsung top. E será que tem mais alguma coisa aqui? Samsung deveria mandar um adesivozinho, né? Um adesivozinho que é para a gente ostentar o adesivozinho. Mas, não vem. Então, vamos lá aqui para o aparelho. Olha aqui. Olha, pessoal. Olha a beleza desse aparelho aqui. Ele é muito idêntico ao S22 Ultra, não é isso? Mas, eu vou passar aqui as diferenças dele com o S22 Ultra. Mas, olha aqui. E não vem nenhuma película. O Samsung deveria mandar uma peliculazinha também, né? Mas, não vem, pessoal. Não vem película. Eu vou estar iniciando ele aqui. Vou configurar. E aí, a gente volta para ver os detalhes e as configurações desse aparelho. Bem, então vamos falar de design. O Galaxy S23 Ultra apresenta algumas diferenças com relação ao seu antecessor. As laterais agora têm curvas mais suaves, o que resulta em uma tela menos curvada, proporcionando uma sensação bem mais confortável ao segurar o dispositivo. Além disso, essa alteração também beneficia o uso da S Pen aqui perto das bordas, aprimorando a escrita. Trata-se de uma mudança discreta, mas que certamente agradará aqueles que não são tão fãs de telefone com a tela tão curvada. Aquela curvada exagerada, que no meu caso, eu não gosto de tela muito curvada. É muito bonito, mas até para você achar uma película que se encaixe 100% nessa tela é bem complicado. O design traseiro segue o mesmo de antes. Com quatro câmeras alinhadas verticalmente e os aros estão um pouco maiores nessa geração. E vamos falar de cores. O Galaxy S23 Ultra tem oito cores disponíveis, sendo que quatro dessas cores são cores exclusivas que você consegue comprar apenas no site da Samsung. As cores disponíveis são verde, preto, violeta, creme. E as exclusivas, lima, azul, grafite e vermelho. E capinha, capinha para celular. Me desculpe os designs da Samsung, mas eu tenho que utilizar esse aparelho aqui com capa protetora. Estou utilizando essa daqui, que é dessa marca aqui, Space Collection, certo? Ela é bem baratinha. Para mim aqui custou, eu comprando duas, R$ 15,00 cada. Mas eu gostei bastante da qualidade. Tio Gleto, tu comprou um celular desse daí, está usando capinha de R$ 15,00. Pessoal, na verdade, eu paguei mais caro aqui nessa Gold Case aqui. Ela é mais compacta, certo? Mas eu gostei mais dessa capinha aqui, por ela ter uma pegada, certo? Mais quadrada e uma pegada mais firme. Não que essa daqui não seja boa. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem ela, certo? Deixa eu colocar aqui. Olha, essa daqui, ela é bem grossa. Não, está vendo aqui? O impacto aqui, ela não amassa tão, certo? Fácil. E já essa outra capinha aqui, ela deixa o celular mais slim, mais slim, certo? Mas, essa capinha aqui, eu gostei mais da pegada dela. Então, eu comprei duas, certo? Ela tem uma pegada mais grossa, tem uns detalhes aqui nos botões, certo? Os botões dela não é só de silicone, é tipo uns botõezinhos mesmo. Essa aqui foi a foto que eu mandei colocar, certo? Só para fazer um teste mesmo, que eu tinha achado legal essa foto. Mas aí vai de gosto, né? Cada um tem seu gosto. E nessa capinha aqui da GoCase, ele fica mais compacto, certo? Ele fica mais compacto. A pegada dele fica mais compacto. Mas, eu gostei mais dessa capinha aqui da Space. E já você que quer uma coisa mais top, tem essa capinha da Spindy, que muitas pessoas elogiam nos grupos. E uma capinha selecionada. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Atualmente, ela está custando R$ 185,31. Com um impostozinho de R$ 37,90. Para você não deixar a galerinha do mal barrar seu produto. E vamos falar de película. Pessoal, eu primeiro coloquei a película de vidro, certo? Nesse aparelho. Só que a película de vidro, ela é perfeita. Ela não arranha. Ela é perfeita. Só que como a tela dele é um pouco ainda arredondada. A case, certo? Fica levantando um pouquinho a película de vidro. Então, ela fica dando bolha nas laterais, certo? Ou numa lateral ou no outro. Dependendo do modo que você aplicou. Mas, eu gostei bastante da de vidro. Essa película aqui que vende na internet. Que é a de cerâmica. Essa aqui é até do S22 Ultra. Que é a que eu estou gravando aqui. Eu não gostei. Pessoal, é simplesmente um plástico, certo? É simplesmente um plástico. Eu não gostei. Então, eu estou testando essa película aqui. Claro que não vai dar para vocês verem aqui, né? Mas, essa película aqui é de hidrogel, certo? E um macetezinho. Quando você for colocar essa película de hidrogel. Caso você for colocar ela. Você pede, certo? Para recortar ela um pouquinho menor, certo? Um pouquinho menor. E ele não vai ficar levantando as pontas da película de hidrogel. O problema dessa película é que ela arranha com qualquer coisa. Olha aqui, ó. Esse arranhadozinho aqui, certo? Nessa película de hidrogel, certo? Esse aqui foi só eu colocando o celular no tripé. O plástico passou. E aí, ela arranha com qualquer coisa, certo? Mas, nas comunidades, o pessoal prefere a película de hidrogel. E mais um macetezinho. Assim que você colocar a película, você refaz, certo? A sua digital. Então, assim que você colocar a película, você refaz a sua digital. Que vai ficar 100%. Em qualquer película. As vezes o pessoal fala, ah, película de vidro. Não lê a digital. Lê. Colocou a película. Você recadastra a sua digital. Está tudo ok. Uma tela de 6.8 polegadas com a resolução Quad HD+, e taxa de atualização de 120. Na teoria, parece ser o mesmo painel da geração passada, o Dynamic AMOLED 2X. E apesar de entregar o mesmo nível de brilho do S22 Ultra, não é o mesmo display de antes. Esse display é mais recente, que usa componentes mais avançados, que consome menos energia, o que ajuda a bateria a durar bem mais. O S23 Ultra ganhou alguns milímetros a mais devido a uma nova estrutura de metal reforçada. Enquanto o vidro frontal e o traseiro agora é Gorilla Glass Victus 2, que a Samsung promete mais resistência contra impactos. O resultado disso, que o S23 está um pouquinho mais pesado. A certificação IP68 para resistências contra água continua presente no aparelho. E na conectividade, temos uma novidade, um Bluetooth 5.3, enquanto as demais especificações são a mesma do S22 Ultra. Wi-Fi de 6ª geração, NFC, 5G e o carregamento sem fio de 15 watts. E o carregamento reverso, aquele carregamento que você consegue carregar outros aparelhos com seu S23 Ultra, é de 4.5 watts. E, Tio Gley, qual o processador desse monstrão? Pessoal, o processador dele é um Snapdragon 8G2, modificado pela Samsung e otimizado para a linha Galaxy. O que tem de especial, Tio Gley, nesse processador? Um overclock no processador e no chip gráfico, para garantir um melhor desempenho. E, isso afeta no aquecimento, Tio Gley, porque os novos celulares da branca de neve, tá quase pegando fogo. Não, pessoal, a Samsung aprimorou o sistema de dissipação térmica e até os Galaxy menores vêm com uma câmera de vapor para ajudar a eliminar o calor de forma eficiente. A bateria continua com 5.000 mAh, mas espera aí. Pessoal, a boa notícia é que a plataforma otimizada, alinhada àquela nova tela que eu falei para vocês, garante uma autonomia superior ao Galaxy S22 Ultra. E, nesse meu aqui, mesmo eu asilando, já consegui bater 9 horas de tela totalmente ligada, sem fazer as configurações de otimização que pode durar até mais. E câmera? Câmera, esse conjunto é fora do normal. Uma das melhores câmeras atualmente no mercado. Estou utilizando aqui a câmera frontal de 12 megapixel. Eita, Tio Gley, mas que câmera ruim é essa, pessoal? Aqui está totalmente escuro. Só tem aqui as luzes do monitor, certo? Totalmente escuro. Só para a gente testar para ver se realmente essa câmera é boa mesmo. Porque a gente sabe que, do claro, a bicha é top. Estou mais uma vez aqui na câmera frontal de 12 megapixel, agora com as luzes aqui acesas. E a gente tem que ver aqui a qualidade. É uma qualidade top, 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 certo? As luzes são artificiais, mas a qualidade não deixa a desejar. Vou colocar ele aqui, pessoal. E vamos testar o enquadramento automático. Deixa eu vir para cá, vamos ver. Opa, deixa eu deslizar para cá. Vem, meu filho, vem. Deixa eu vir mais para cá. Eita. E esse é o enquadramento automático da câmera frontal. Então, ó, dá um adeus aí. Não precisa mais de ninguém estar te filmando. Agora, se tu for para trás, ela vai. Se tu for para frente aqui, ó, ela enquadra, certo? Tudo certinho. Então, dê adeus. Alguma pessoa ficar gravando para você. Que é só encostar o celular aqui em qualquer canto. E gravar. Gravar com a família. Gravar com todo mundo. Que ele vai enquadrando automaticamente. Câmera top. E aqui, pessoal, a gente está aqui na parte aberta, certo? No modo retrato. Veja também que, ó, é muito boa a câmera. Vou dar aqui um 360 aqui, ó. A qualidade frontal, viu? A qualidade frontal do aparelho é essa. Já com a luz aqui do sol. É boa, né? É boa. Não tem o que é com a má, não. Parou, parou, parou. Eu já escutei, gente, na internet falando que a câmera do S23 Ultra, o zoom top para ver a lua, não tem funcionalidade. Olha só o que o usuário do Galaxy S23 Ultra conseguiu viralizar no show recentemente aqui no Brasil da tela Swift. E aí, será que esse super zoom para você pegar o que você quiser de muito longe, será que realmente não tem utilidade? E é isso aí, pessoal. O Tio Gle vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do novo unboxing do S23 Ultra, suas funcionalidades. E quero saber de você. Realmente, esse celular é top, combina com você. Essas funções é bom para você ou não. Toda opinião é válida, mas eu estou super satisfeito com toda a estrutura do Galaxy S23 Ultra. Mais na frente, vou trazer muito conteúdo desse aparelho aqui, ó. Então, não se esquece de dar aquele like. Se inscrever no canal. Pessoal, o like é fácil. Você sei que é chato ficar pedindo like. Vai lá e dá um likezinho no canal do Tio Gle só para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, Tio Gle vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais para mais vídeo do Mostrão.